Não, não, não. O meu irmão Tibio não está fazendo uma careta para você. Ele está sim de língua de fora porque... É porque mesmo, Tibio? Tente falar direito. Que tal se você tentasse com a língua dentro da boca? Nós vamos tentar descobrir para que serve a língua. Descobrimos! A língua serve para que o dono dela possa falar. Ah, se bem que depende do dono, né? O halogênio, aquele seu cachorro, usa a língua para suar e beber água. Ele faz assim, ó. E o seu gato quartzo, que usa a língua para tomar banho? Ah, eu diria mais. Eu diria que nós deveríamos voltar para a nossa experiência. Grande ideia. Agora é a sua vez. Ah, está bem. A língua deve servir para mais alguma coisa. Que gosto de gelatina. Ah, é que a colher está suja de gelatina. Descobrimos! Descobrimos! A língua serve para sentir o gosto das coisas. Eu diria mais. A língua serve para sentirmos o gosto das coisas. Feche os olhos. Só bem. Vamos ver. O que é isso? É doce de goiaba. Muito bem. E agora... Mas é um quindim. Que delícia. Muito bem. E agora... Pimenta, me ajude. Sim, eu vou te ajudar. Sim, eu vou te ajudar. Sim, eu vou te ajudar.